A Prefeitura Municipal de Caxias, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, em parceria com a ANLUC, realizou nesta quarta-feira a ação Quarta Rosa na Praça da Bíblia. É uma satisfação imensa ter sido convidado para participar nesse evento, como músico, como pessoa, e não deixa de ser também, digamos, um momento de muita felicidade para ela receber músicas ao vivo, para elas confortar um pouco mais, não só a vida dela, como a vida de todos que estão aqui por pé. A gente deve, todos os anos, procurar os médicos, saber como é que está a saúde da gente, às vezes a minha pressão é alta, às vezes é baixa, mas eu estou tomando remédio, estou tranquila, já tenho uns 72 anos, graças a Deus. A gente sabe que pacientes mulheres a partir dos 40 anos têm uma probabilidade maior de desenvolver essas doenças, então, quanto antes, diagnosticarmos mais precocemente o tratamento oportuno causa de 90% a 95% de cura desses problemas. A ação é uma estratégia para mobilizar as mulheres com o propósito de sensibilizá-las a buscarem a prevenção contra o câncer de mama. Diversos serviços, além de exposição artesanal, foram ofertados às mulheres durante o evento. Consultas, testes rápidos, rastreamento mamográfico e elevação da autoestima com maquiagem. Deixa a mulher mais especial, mais bonita, mais elegante, ela estimula a mulher a ficar mais linda. Todas as quartas-feiras iremos estar em uma praça diferente da cidade, fazendo essa campanha que remete ao Outubro Rosa, que é justamente para que possamos levar informações para as mulheres. E isso mostra o compromisso que a Secretaria da Mulher está tendo com o Outubro Rosa para mostrar e conscientizar as mulheres que podem vir a passar por isso. Várias ações voltadas para a saúde da mulher e assim, as mulheres só têm a ganhar. O prefeito está disponibilizando aí exames, mamografias, enfim, todos os cuidados voltados para as mulheres caxiennes. Então, nós estamos hoje aqui na quarta-feira, iniciando essa caravana nas praças, juntamente a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Mulher, fazendo isso para as mulheres de Caxias. O Outubro Rosa foi criado nesse sentido, de acordar a mulher naquele momento. Não significa dizer que a mulher precisa fazer esses exames só no mês de outubro, mas que ela precisa estar atenta para poder realizar esse exame uma vez ao ano. E o Outubro, ele é destinado a isso. Outras duas ações já estão marcadas. No próximo dia 13 de outubro, na Praça da Rodoviária, no bairro Volta Redonda, em frente ao Terminal Narcô Carvalho, a partir das 16 horas. E no dia 20 de outubro, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, no bairro 13 dela, mais ações também vão acontecer.